Olá pessoas! Eu esqueci de falar olá pessoas no vídeo anterior, mas nesse eu não esqueci. Vamos falar do ginecologista, quem é que cuida da mulher? Quem é que cuida da cabecinha na pele menopausa? Quem é que cuida da mulher quando tá com TPM e também faz parte da cabecinha? Quem cuida da mulher nessas questões hormonais oscilantes da vida inteira? Sabe por que eu tô falando isso pra vocês? Porque geralmente a gente vai no ginecologista, a mulher vai no ginecologista quando tá caindo as beiras ou quando tá precisando durante um pré-natal pra fazer um preventivo de câncer do colo do útero ou fazer o seu preventivo na idade mais velha em relação à mamografia e esquece. Aí é assim, vai no cabeleireiro, fica loira, fica morena, fica ruiva, cabelo tá ficando branquinho, vai já cuidar, dá umas ruguinhas na cara, já vai botando um botoquezinho. Aí vai no ginecologista só pra questão de vou cuidar da minha periqueta. E não é isso. O ginecologista pode lhe auxiliar em várias outras situações da sua vida. Às vezes você tá muito cansada, tá estressada, tá com baixa libido. E aí com quem eu procuro, quem eu procuro? Não este telefone que acabou de tocar, que eu já vou desligar também. Alô? Tá. É o marido. É que eu tô gravando, amor. Beijo. Voltando. O que a gente tava falando mesmo? Vamos descomplicar o que estava complicado. Pra que serve o ginecologista? Pra cuidar da mulher como tudo. Então, o ginecologista não é só o médico da perereca. Ele cuida da mulher como um todo. Harmonizando pele, cabelo. Harmonizando também a região ginecológica. Fazendo as devidas prevenções. E quando você, mulher, não souber o médico que você vai procurar porque tá sofrendo de alguma coisa, vá no ginecologista, vai no ginecologista, que ele vai saber direcionar direitinho, tá bom? Uma perguntinha. Doutora, quais são, então, os procedimentos, as coisas que a mulher pode procurar? De repente, a gente nem pensa que é o ginecologista. Cabelo, por exemplo. Cabelo caindo demais. Geralmente, a gente procura outras especialidades. E, às vezes, não que a outra especialidade ou outras especialidades não cuidem, descuida, sim. Mas, às vezes, o problema relacionado à queda capilar está relacionado à questão ginecológica, à questão de alterações hormonais relacionadas ao clima atério, gravidez, ou pós-parto, puerpério. Então, se tá sofrendo de um ressecamento na pele como um todo e acaba percebendo que lá na região genitália ou na região vulvário e da vagina tem também algum tipo de ressecamento, fale com o seu ginecologista sobre isso. Converse, doutor, minha pele, ou doutora, minha pele da vulva não tá legal. Eu tô sentindo flácida. Porque, às vezes, essa flacidez que você sente na vulva ou na parte externa tá generalizada. A gente vai olhar a pelezinha também está com a flacidez na pele. Às vezes, tem a manchinha no rosto, que é o melasma. E por que não perguntar do seu ginecologista se ele pode dar uma olhada pra você nisso? Porque ele pode te ajudar. E você nem sabe que o ginecologista pode te ajudar nisso daí. E se não for a questão de ginecologia, se não for relacionado ao problema ginecológico, aí a gente vai te mandar pro dermatologista. Porque acontece também o contrário. Às vezes, vocês vão ao dermatologista e o dermatologista encaminha pra gente. Ou pra gente ajudar numa terapia, porque a paciente quer tomar uma medicação ou precisa tomar uma medicação porque tem um grau de espinha muito grande e que é de responsabilidade do endermato ou do endócrino cuidar. E ele manda pra gente, pra gente justamente ver o tipo de anticoncepcional que a paciente precisa fazer pra melhorar isso daí, pra ajudar ele a não ter problemas da paciente engravidar porque tá usando determinada medicação. Entendeu? O caminho é um caminho que vai e que volta entre as especialidades. Tem coisas, gente, que vocês não fazem ideia e que aqui um dos objetivos do canal é justamente esclarecer a vocês que realmente na mão de um bom ginecologista dá pra economizar um bom dinheiro também e uma boaspernada de tá indo por aí sem saber pra onde ir. Então vamos lá pro objetivo final disso aqui. Você entender que o ginecologista cuida da mulher de uma forma integral. A mulher como um todo, dos pés à cabeça. Não é só coleta de preventivo. E outra coisa... O que era outra coisa? E outra coisa... Como consequência disso, a qualidade de vida da mulher melhora muito porque a gente consegue prevenir problemas e atenuar, melhorar situações nas quais a mulher tá sofrendo correndo de um lado pro outro sem saber pra onde ir. Vá ao seu ginecologista que ele vai te direcionar direitinho. Se ele é que não vai logo resolver essa paradinha. Of course! Tchau, tchau.